Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. Se você está assistindo isso aqui na reprise, na hora que eu separar os vídeos, os cortes para todo mundo ver, vai assistir ao vídeo de aspectos gerais, porque a astrologia está toda lá. Eu estou falando de... olha aqui, o que eu estou falando lá é muita coisa. Então é muito aspecto que está acontecendo no céu esse mês, esse mês é mês de eclipse, é muita coisa. É importante ir lá e ver. O março dos geminianos. Júpiter e Urano estão na casa 12 dos geminianos. E aí ele está dando um foco ali na questão do subconsciente muito grande e de transformação do subconsciente. E isso eu já falei muito lá no vídeo de previsões do ano, então eu não vou ficar repetindo. Nesse momento a lua cheia está acontecendo no eixo 4 e 10 dos geminianos. E essa lua cheia acontecendo no 4 e 10, o que acontece? Existe uma necessidade de liberação de alguma coisa que exista entre o ambiente da sua casa e o ambiente profissional. Ou o mundo subconsciente e o mundo da profissão e da imagem pública, certo? O mundo de dentro da sua casa específico ou o mundo da empresa onde você trabalha. Então tem algumas coisas aí que você está passando por uma reavaliação agora. O que você deve manter na sua vida e o que você não deve manter em relação a essas coisas. Sol, Saturno, Netuno, Mercúrio estão na casa 10 dos geminianos, dando muito foco em profissão, em trabalho, em ambiente profissional. Marte e Vênus e Plutão estão na casa 9 dos geminianos, dando muito foco em estudos. Estudo superior, também fé, espiritualidade, viagem, gurus, professores, tudo isso. É um foco grande agora, nesse momento, para os geminianos. Mas, no meio do mês aí, Marte e Vênus vão para a casa 10 dos geminianos. E aí é muito bom em relação à profissão, tá? Tem muita chance do geminiano conseguir um emprego melhor, do geminiano conseguir alguma coisa no emprego onde trabalha, uma promoção, uma coisa assim. Eu quero ganhar mais, vai lá e pede para o seu chefe. Apesar de ter Marte, Marte é um pouquinho complicado, porque ele traz conflito, mas ele também traz ação, né? E Marte, ele gosta muito de ficar na casa 10. Então, ele ali, Marte e Vênus na casa 10, tem uma possibilidade de dar bastante dinheiro, até. É sucesso profissional para o geminiano agora. E muita visibilidade, né? Porque o sol, o sol na casa 10, ele faz a pessoa brilhar profissionalmente. No ambiente de trabalho, a pessoa se destaca. Então, agora tem uma chance do geminiano se destacar pra caramba. No dia 9, Mercúrio vai para a casa 11. E no dia 19, sol vai para a casa 11 dos geminianos, né? Mercúrio e sol na casa 11 vai dar um foco e um brilho em relação à sociedade, ao grupo dos amigos e ao ambiente corporativo. Então, o mês inteiro do geminiano está bastante focado em trabalho, porque pode ser o estudo da casa 9, com a profissão da casa 10, e o ambiente corporativo e a recompensa pelo trabalho na casa 11, isso tudo está muito ativado, né? Para o geminiano. O Nodo Norte está passando na casa 11 do geminiano, e o eixo dos eclipses também está acontecendo entre as 5 e as 11. E o Nodo também entra entre as 5 e as 11. E aí, é uma necessidade de focar muito nas coisas sociais, nas corporações, nos amigos, tá? Existe uma necessidade de ir mais para esse mundo, e trazer esse mundo um pouco para o mundo da diversão mais, assim, a dois, por exemplo, do casal, diversão mais de filho, brincadeira de criança, essas coisas, você levar mais essa leveza dos amigos para isso, né? A equilibrar mais, assim, ir mais para o mundo dos amigos, o geminiano, não é o momento do geminiano ficar muito recluso, muito fechado. E no mundo dos amigos, ele vai brilhar muito, ele vai comunicar muito bem ali. Então, pode ser, por exemplo, que você faça novos amigos, que você conheça pessoas interessantes novamente, e com Júpiter e Urano passando aí na casa 12, né? Fazendo um seixo com esse sol aí no início, depois eu vou fazer seixo também com Vênus, né? E aí, muita sorte profissional. Então, isso é um mês para o geminiano aproveitar oportunidades profissionais que podem estar vindo e também fazer as próprias oportunidades, tá bom? É... Tarô dos Geminianos. Se vocês não assistiram a introdução, depois vocês assistam, tá? Porque eu expliquei todos os planetas muito, eu expliquei tudo o que está acontecendo no céu muito, assim. É... Aqui, ó. Os amigos, o geminiano na primeira semana, ele está concentrado em trabalhar e ele está com foco no grupo de amigos, na corporação, nas parcerias, né? Ele está com foco... Ele recebe uma notícia boa, tá? E ele vai pesar essa notícia com muita frieza, com muita cautela, e vai analisar a coisa, estudar bastante, também tem a ver com aquela casa 9, aí, ativada do geminiano, a casa 9, né? É... Que pode ser de estudo, né? E de você analisar muito bem as coisas. É... Para poder ir com tudo em direção a algo. Que algo é esse? Tem alguma coisa no passado que o geminiano acha que está demorando muito a chegar ou que ele acha que ele demorou muito a agir e ele está se sentindo com fardo em relação a essa coisa. Então, tem alguma notícia que chega para o geminiano que ele pesa, analisa bem aquilo e fala assim, eu acho que eu vou com tudo lá porque eu preciso resolver aquela situação. Eu preciso equilibrar aquilo. Eu vou ter firmeza e eu vou ser guerreiro e eu tenho coragem e eu vou lá resolver. É meio que isso. Vai com tudo e isso traz muita felicidade, tá? Então, uma decisão aí que o geminiano toma nessa primeira semana que muda bastante coisa na vida do geminiano, talvez. Porque ele vai para algo que deixa ele bastante feliz, tá? Pode ser uma coisa que muda para a vida. Pode ser que muda temporariamente, né? Segunda semana. Na segunda semana, o geminiano está deixando para trás alguma coisa que machucou pra caramba. Alguma coisa que finalizou. O geminiano está desconfiado sem saber se ele pode confiar em alguma pessoa, alguma parceria. Pode ser amigo. Pode ser alguma coisa assim que ele sente que essa pessoa não foi correta ou enganou de alguma forma. E o geminiano está se equilibrando em relação a isso e indo embora e se recuperando. Se descansando, descansando ali, se recuperando para poder se equilibrar. Então, ele descobre algo, ele entende algo que aconteceu e ele vai embora, tá? Na terceira semana Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Teve um término, alguma traição em relação a alguma coisa que talvez seja ou família ou trabalho, tá? A carta 10 de ouro, geralmente é família ou trabalho, empresa, alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, alguma mentira, alguma traição, algo assim no geminiano. Mas o geminiano tá manifestando algo melhor pra ele e tá virando a imperatriz através de luta. Então, assim, o que o geminiano... vamos supor, alguém mentiu a respeito do geminiano, inventou alguma coisa lá no meio de trabalho ou na família. E aí o geminiano vai e ele fala assim, olha, sabe uma coisa? Eu vou é pensar, manifestar uma coisa melhor pra mim, pensar em algo que seja mais adequado pra mim. Vou ter força pra aguentar isso, porque ele já passou. E com isso o geminiano acaba se empoderando pra caramba e se recuperando o próprio poder. Sabe quando você fala assim, eu não vou dar meu poder pra essa pessoa mais? Eu não vou deixar essa pessoa me atrapalhar mais? Então, o geminiano tá assim, descobrindo, ele descobre algo, né, que já tinha descoberto, alguma traição. Então, ele pega e já tava se recuperando dessa traição, né? Então, ele pega agora e fala assim, eu vou lá atrás dessa coisa que eu quero, vou deixar pra trás essa coisa que me machucou, vou deixar pra trás essa traição, não vou preocupar com isso mais e vou aqui equilibrar minhas energias e ficar bem. E tá buscando, inclusive, ficar bonito e ficar poderoso. Isso aqui pode ser, inclusive, que a Imperatriz esteja reinando absoluta lá no mundo do trabalho, porque a gente sabe que Vênus vai pra casa 10, né? Então, tá lá a Imperatriz superabundante, superrica, superpoderosa, depois de se defender e se proteger de alguma coisa que tava acontecendo, certo? Na quarta semana dos geminianos. Essa coisa que te atrapalhou, ou pode ser uma outra coisa, mas eu acho que é essa coisa que te atrapalhou, volta lá do passado, querendo tirar a sua alegria. O geminiano tá feliz, entendeu? O geminiano tá bem, o geminiano tá estável. E aí tem essa coisa que tá querendo voltar, talvez, com apego. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada pela sua doação. Pode ser, por exemplo, que a pessoa esteja com apego em relação a alguma coisa, e que a pessoa fala assim, ah, eu vou buscar lá o geminiano de volta. Pode ser que seja uma crença limitante, pode ser que seja alguma coisa que te cause vício, pode ser alguma coisa que seja medo, pode ser alguma coisa que seja materialista demais, tá? Algo assim. Então existe aí, o geminiano tá feliz apesar de tudo. Essa pessoa tá querendo voltar, querendo atrapalhar o geminiano, mas o geminiano tá se mantendo feliz, se mantendo estável, e não tá aceitando isso, tá? Um conselho geral pro geminiano no mês. Felicidade é um mês muito bom pros geminianos, tá? Inspiração divina, é a primeira carta que saiu. Inspiração divina, fogo, faísca. Vá com tudo, porque essa coisa que acabou, ela tinha que acabar, e é definitivo, e você tem que se abrir agora pra receber, porque tá vindo muita coisa pra te dar coisas agora, pra ser bom pra você, pra trazer coisas pra você. Você tem que se permitir receber essas coisas, e sair desse fardo que você tá carregando. Você tá carregando algum fardo em relação a essa coisa que aconteceu, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento amoroso, alguma coisa assim, alguma fofoca na família, algo assim. É que isso tá te deixando com fardos, então você vai ter que tomar uma decisão, e falar assim, não, eu mereço receber essa felicidade aqui, eu mereço receber essa alegria, então eu tomo uma decisão, eu vou pra um recomeço, e vou terminar com isso aí, que isso não serve pra mim. Esse é o conselho do geminiano, né? Deixe isso, deixe qualquer coisa que não esteja te fazendo feliz pra trás. Aqui mais uma carta de felicidade, foque na sua felicidade. Qualquer coisa que não esteja te dando felicidade, é porque não é bom pra você. Vai embora, deixe essa coisa pra trás, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda a divulgar muito, pra me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser uma leitura comigo, entra lá no meu site, astronônimos.com.br, ou me manda e-mail no contato, arroba astronônimos.com.br. Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix pra contato, arroba astronônimos.com.br, ou você pode fazer uma doação aqui, pelo botão valeu do YouTube, ou pelo superchat, ou pelo superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo, tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. No mais, se você não puder dar nem um real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar, porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal, pra eu conseguir trazer muito conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês.